Um adolescente viciado em tráfico desde 12 anos de idade. Olha, tá dando o maior trabalho, dois de cabeça, pra moradores da região metropolitana. Ele já roubou a casa de todo mundo. Foi à igreja, já foi furtado. E o pior, o menor, tá jurado de morte por causa dos crimes. Ele já foi condenado a três anos de medida sócio-educativa, mas nunca ficou apreendido. A mãe do adolescente está desesperada. É só o negócio, né? Diz que não tem vaga em lugar nenhum. Vamos construir no estádio, vamos construir no futebol, um monte de coisa, vamos construir no campo. Enquanto isso, o que acontece? Essas pessoas que devem ser internadas e tem que ser internadas, não tem lugar. Olha aí, é Brasil. Balança aí. Para muitos, o filho desta mulher é um caso perdido. Chego lá no fórum, a juíza nem me atende mais. Ela já falou que o que ela tinha que ter feito pelo Mikael, ela já fez. Que não resta mais nada a fazer. Mas a mãe acredita na recuperação do jovem. Isso aí é uma doença. Ele rouba para ele fumar o crack. Ele não dorme, ele não come. Então ele está doente, ele precisa de ajuda. Encontramos o adolescente de 16 anos, escondido na casa de parentes. Ele fala pouco, parece agitado, tem consciência que está jurado de morte. E sabe o que é melhor neste momento. Internada, né? O problema é que não há vagas. A notícia foi dada à família pela juíza da cidade. O Mikael é condenado por três anos de cadeia. Mas eu nunca vi um condenado solto roubando todo mundo igual o Mikael. Ela já falou que está esperando vaga, mas tem dois anos que eu estou lutando para essa vaga sair. E ela fala que não tem vaga. O jovem é viciado em crack há quatro anos. Para sustentar o vício, invade casas e lojas em busca de dinheiro. Na pequena cidade de Matosinhos, na região metropolitana, difícil encontrar quem não conheça o adolescente. Nem na igreja não está podendo ir. Mas tem que ficar em casa vigiando a casa. Porque ele fica vigiando no intervalo que a gente vai na igreja, vê a gente dentro da igreja, vem na casa, a gente arromba a casa e leva. Em apenas uma noite, o adolescente arrombou cinco casas aqui no bairro. Em uma semana, foram 20 ocorrências registradas pela polícia militar. Essa mercearia foi um dos alvos do adolescente. Ele chegou aqui e pegou dinheiro. O dono, o seu Sebastião, ficou aborrecido, mas não pensa em fazer justiça com as próprias mãos, até porque ele conhece bem a realidade da família. E ao contrário, o comerciante tentou ajudar o adolescente. Né, seu Sebastião? O que o senhor fez? Eu levei ele para um local de recuperação, para uma igreja. E o que aconteceu? Olha, ele acabou assaltando a igreja. O rapaz não perdoa nem os vizinhos mais próximos. A esposa e o sogro de José, por exemplo, foram vítimas do menor. Até o ônibus que o motorista usava para trabalhar foi incendiado. O objetivo dele de mais quatro foi roubar o tacopo para usar a droga. Quando nós estamos na casa da gina, na casa do vizinho, a gente fica no embalo de, no outro dia, encontrar ele e matar ele. Só que depois a gente vai refrescar a cabeça que ele é um bom menino. E é exatamente por esses crimes que o jovem está recebendo ameaças de morte. Ele falou que nem quer dinheiro mais, nem quer que o Mikael paga o que ele roubou, que ele roubou um joguinho dele. E ele falou que não quer mais que o Mikael paga. E ele falou que quer pegar o Mikael de qualquer jeito e matar. Ele falou que vai matar o Mikael. Ele falou bem claro para mim. Sem apoio das autoridades e em uma atitude de desespero, a mãe chegou a acorrentar o filho em casa no ano passado. Mas a tentativa de ajudar não deu certo. Falou comigo que eu não posso fazer isso. Acorrentar ele, porque se eu acorrentar ele, que eles vão vir aqui em casa, vai desacorrentar ele e vai me prender. Eu vou ficar presa e ele vai continuar na rua, roubando todo mundo igual ele está. Parece que eles estão esperando matar ele. Chegar no títico e falar, o Mikael está morto. Porque aí eles vão dar, graças a Deus, que é menos um para eles, menos um trabalho para eles. Quer dizer, ela não pode acorrentar o filho na cama para não deixar ele sair. As autoridades chegam e falam que ela não pode acorrentar porque ela vai ser presa. Então o que vocês vão fazer com o meu filho? Vocês vão ajudar? Não. Quer dizer, aí fica difícil, né? Olha só a foda essa senhora. De acordo com a subsecretaria de medidas socioeducativas do governo do estado, não houve nenhum pedido de vaga para internar o adolescente. Mas a juíza falou que determinou, que não há mais o que fazer. Ela mesmo falou, ué. Então tá, nós estamos pedindo aqui. Nós estamos pedindo para vocês, então, se há uma condenação, automaticamente há um encaminhamento. Se há uma condenação de três anos, como está se informando aí, há um encaminhamento. Ora, então tá, nós estamos pedindo para a subsecretaria. Vamos pedir para essa senhora aí, então, procurar a TV aqui, que alguém vai com ela na subsecretaria para pedir a internação do garoto. Já que é uma determinação judicial que você tem, que ela falou que ele já está há três anos aí, né? Já já levou uma medida só, sobre a TV de três anos. Porque é o seguinte, vamos fazer estádio. O futebol é muito mais importante nesse país do que a gente ver na jovem. O futebol nesse país é muito mais importante do que fazer locais para se aprender, ensinar o jovem a comportar, ensinar uma profissão. Não é isso? Quantos campos de futebol tem nesse país? Quantos? Ah, sim! Quantas casas de recuperação tem no país? Fala comigo. Se não fosse as ONGs aí, receber dinheiro, um pouquinho de receber dinheiro aí, dos copos públicos, seria muito pior. Então, tá aí. Ah, é. Desculpe, estressida, nós estamos no Brasil.